Já estão sabendo que tem novo grupo de jazz musical no Recife? É o Dançando por Dentro, da bailarina e professora de dança Juliana Fernandes. O nome do grupo foi inspirado no blog que Juliana criou lá em 2016. Agora, o projeto sai das telas para os palcos. Segundo a bailarina, formada em dança pela Universidade Federal de Pernambuco, a proposta do grupo é ampliar o conhecimento sobre jazz musical na cena de dança do Recife. Para quem tem interesse em participar do grupo, as aulas e ensaios estão acontecendo no Espaço Plié, no Clube Português. E no dia 5 de agosto vai ter evento aberto ao público, o Dançando por Dentro Lounge, com apresentações de dança e teatro. Mais informações e matéria publicada no nosso site, no napontadopé.com, e no Instagram do Dançando por Dentro.